Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, vocês que acompanham o meu canal, é isso aí, estou muito feliz Olha, hoje eu vou gravar uma música, tomada o Batista, chamada Folha Seca, uma música muito bonita, vocês vão gostar Olha, no final, não se esqueça de ativar o sininho e quem não se inscreveu, se inscreva no canal e dá um like, tá legal? Então, é isso aí, e eu vou cantar para vocês assim, Folha Seca Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, me disse, pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu, sem nenhum preconceito, com amor, me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei Me enganei quando dizia, que era uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela chegou Fazia um dia bonito, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E aí meus amigos, é isso aí Espero que vocês vão gostar dessa música Falou? Um abraço, um abraço E aí E aí